O procurador-geral do município explicou por que esse novo decreto tem duração de 14 dias. Vamos ver. O ciclo do vírus é um ciclo de 14 e 14. Para reduzir a curva, nós precisamos de 14 dias. Você pode ver que mesmo que os decretos anteriores tenham sido de 7 dias, eles quase sempre foram prorrogados em praticamente todos os seus dispositivos. Dessa vez, o que aconteceu? Uma reunião por parte do COI. Então, nessa reunião do COI, nós entendemos que 14 dias seria algo muito mais interessante para que nós fizéssemos observar essas regras, fizéssemos observar essas regras e ao mesmo tempo diminuíssemos com isso aquela curva ascendente, essa curva ascendente que nós temos hoje, fazer com que ocorra o achatamento. E ainda, para não gerar nas pessoas, porque nos pareceu que isso estava acontecendo, tendo a perspectiva que depois de 7 dias tudo vai ficar normal. E eu digo para as pessoas, não se iludam. As coisas só vão ficar normais após 14 dias também, se nós conseguimos reduzir a curva. Nós temos que reduzir a curva, nós temos que desocupar leitos de UTI para que as pessoas que estiverem acometidas por sintomas graves da doença possam ser atendidas e ter pelo menos os 50% de chance de sobrevida que hoje nós expectamos. Então, essa é a razão. Obrigado.